Queria eu Queria eu te dizer não Mas meu orgulho sempre perde pro tesão E toda vida acontece isso No meio do meu final de semana Eu largo os meus amigos Eu abandono o livro E corro pra sua cama Onde é que vem de vergonha na cara? Onde é que vem de vergonha na cara? Pra nunca mais depois que eu tomar uma Eu pegar o Uber e bater na sua casa Onde é que vem de vergonha na cara? Onde é que vem de vergonha na cara? Pra nunca mais depois que eu tomar uma Eu pegar o Uber e bater na sua casa É mais um do safadão Queria ter eu Olha aqui o meu celular Queimar-se bem na hora de você ligar Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu Queria eu te dizer não Queria eu te dizer não Queria eu te dizer não Mas meu orgulho sempre perde pro tesão E toda vida acontece isso No meio do meu final de semana Eu largo os meus amigos Eu abandono o livro E corro pra sua cama Onde é que vem de vergonha na cara? Onde é que vem de vergonha na cara? Pra nunca mais depois que eu tomar uma Eu pegar o Uber e bater na sua casa Onde é que vem de vergonha na cara? Onde é que vem de vergonha na cara? Pra nunca mais depois que eu tomar uma Eu pegar o Uber e bater na sua casa Onde é que vem de vergonha